é isso daqui tá com essa aqui é uma das fazendas minha propriedade né aqui aeroporto onde eu faço embarque de carga de tráfico narcotráfico também não mexe né e aqui nós planta a verde né é a gente plantar verde para as comunidades e aqui na frente nesse pai ó nós mata os outros quando incomoda e aqui é mais maconha porque a maconha tá em alta né tá bem valorizado e eu vou mostrar lojinha para eles eu mostrei a lojinha já botou eu não gostei não gostei mostrar a nossa lojinha aí na frente a frente é vagabundo vai ter bala Nossa não mete não mete bala não mete bala não vai ter falha não repórter no cara não pode e aqui a lojinha do seu Zeca Zeca não é minha não essa vanda não gosta de e depois não é nesse resultado hoje é aqui é um dos depósitos né um dos depósitos mas você tem aqui aqui é bom quero que temos mas infelizmente senhor não pode entrar lá né é aqui é aqui é um lugar restrito aí né mas como vocês podem ver nós também armada eu acho que é isso né nós estamos por uma guerra depois não precisava passar por isso né não 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 precisava não você precisava vai tomar voto com ele vai tomar no c*** nós chegou na cidade e nós chegou eu vou matar corrupto para matar corrupto é porque os únicos bandido de verdade é bom é os governadores